Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Fábio Paixão, criador de conteúdo aqui do Paixão Buzz. Estamos aqui em Balneário Cuburiú, agora iniciando a terceira parte aqui na nossa abertação, essa noite fria de sexta-feira, 25 de agosto, aqui na rodoviária de Balneário Cuburiú. E antes de mais nada, se você já é inscrito aí ou não é inscrito, já deixa aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva, ative as notificações para receber sempre que eu poste um vídeo novo. Porque aqui, no Paixão Buzz, a Paixão Pilo Ônibus é o que nos move. Bora! Últimos ajustes ali. 33, 86 e 4, é o prefixo dele. Rumo à Argentina. Reunidas, Caçador Internacional. Essa empresa que passou por bastante dificuldades aí, né? Ela rodava o oeste do estado de Santa Catarina, ia muito para o Paraná, Curitiba e São Paulo. Eles repassaram as linhas e entraram em recuperação judicial e já saiu. Parabéns aí para quem fez a gestão aí sobre recuperar essa empresa aqui, ó. E continua aqui o Florianópolis, o Blumenau Florianópolis, já que sai. Deu uma bombada aqui, eu não consegui registrar muito a chegada de alguns ônibus aqui. Florianópolis, Joinville, 34, 36. É o prefixo dele. Marco Polo Paradiso. 1050. Corro do ar, tudo bonitinho. Reunidas, Blumenau Florianópolis, 38, 804. Vai sair na Kidi, qual é a hora que o Buriú? Qual o destino? Unesul preenchendo a sua tela aí, ó. Seu celular, a sua Smart TV. Para Soledade, no Rio Grande do Sul, saiu de Brusque para Soledade, 5502. É o prefixo dele. Ele é um Marco Polo Paradiso, G7, 1200. Desculpe, 1350. Na tela aqui, Florianópolis, Jaraguá do Sul. Eco-bomba da Catarinense. Já visitando ali, ó. Space. Tá. Expresso Nordeste. Comil Invictus. Comil campeão Invictus. Dedê. Vamos acompanhando aqui a chegada da... de Galo, aqui. Da Nordeste de Florianópolis. Para... Campina 5630. É o prefixo dele. Como a Catarinense, na sua tela, aqui, ó. De Florianópolis. Vai para Florianópolis. De Curitiba. Para Florianópolis. 3501. 35-01. É o prefixo dele. Marco Polo Paradiso, G7. 1800 DD. Já ali na frente, ali, ó. Chegou esse elucaturo aqui, ó. Ela tá do lado do Espresso Nordeste. Já vou confirmar o... O origem e destino dele. Não consegui pegar. Saindo um gadote aqui, ó. De São Paulo... Até Blumenau. Comil Invictus. HD. 45-20. É o prefixo dele. Ué, ele vai pela entrada. É isso mesmo? Essa manobra eu não tinha visto ainda. É inédita aqui. No canal aqui. E em outros canais eu também não vi. Exclusivo. Gadote sai pela entrada. Já na sequência aqui, o Nessu aqui, ó. Tá bem lacrado. O pessoal tá querendo dormir. Brusque. Até Soledade. No Rio Grande do Sul. Marco Polo Paradiso. 17.350. O prefixo dele aqui, ó. É o 5502. Vai rodar noite, madrugada. Deve chegar amanhã cedo. Ou no finalzinho da madrugada. Em Soledade. De Florianópolis. Para Curitiba. 321, 312. É o prefixo dele. Catarinense. Catarinense aqui, ó. Ecobus. Marco Polo Paradiso. 2050. De Florianópolis. Para Jaraguá do Sul. 3.3. O meia. É o prefixo dele. Muito pequenininho os prefixos dele. Tem bastante dificuldade para postar as fotos. O que eu vou postar a foto, eu falei. Cadê o número? Chegando reunidas. Já tô chegando perto da grade aqui. Estrategicamente. Para não atrapalhar. Ou a chegada do Reunidas. Marco Polo Paradiso. G7. 1800. DD. 38. 807. Vamos acompanhando aqui. A gente pega o letreiro dele aqui. A posição aqui é ruim. para a Copeste. As chegadas. São Miguel do Oeste. Olha o salve aqui do piloto aqui. É o... Se eu confirmar, me parece ser... Florianópolis. São Miguel do Oeste. Vamos confirmar aqui, ó. São Miguel do Oeste. Boa viagem. É isso mesmo. Florianópolis. São Miguel do Oeste. Carro. 38. 807. Space. Expresso Nordeste. Com destino a Campinas. Ele que saiu de... Florianópolis. Florianópolis, Campinas. É o compromisso... deste Space. 5630. Boa viagem, amigos. Um salve aqui do pessoal aqui. com o canal. Uma boa viagem para todo mundo aí. Até Campinas. Comi o campeone. Invictos. Dedê. Forbunst, com parceria com a Flixbunst. De Curitiba para Florianópolis. Para lá no final. A Flixbunst para lá. Junto com Gadotti, Garcia, Brasil Sul, né? Vai saindo aqui. Eu não acabei não registrando a chegada dele. Eucatur. Olha, gente. Eu babo esses ônibus. Eu acho muito lindo. Eu gosto de cores assim, né? 58.05. Florianópolis. Até Guaíra. Na divisa do estado do Paraná com o Mato Grosso do Sul. Um salve do piloto. Boa viagem, Miguel. Marco Paulo Paradiso. New G7. E chegando o Penha aqui, ó. Começando uma orientação que tinha bastante Penha. Depois eu assumi daqui. Eu já percebi que é para São Paulo. Agora a origem. Eu não consegui pegar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Colar aqui, ó. 58.000. É o prefixo dele. Marco Paulo Paradiso. G7. 1.800. Dedê. Opa, aquele leve tropeção aqui. Por não estar olhando direito. Saídas 19h30. Daqui de Balneário, ó. Hoje eu estou meio vazio aqui, ó. Ah, não. De Itapena. Itapena para São Paulo. 44.017. E o Elisarda 4Bus. Parceria com a Flixbus. Algum ajuste ali está sendo necessário ali para ser feito. Curitiba, Florianópolis. É o compromisso dele. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 3, 3,70 é o prefixo dele. Gadotti, vindo de São Paulo com destino Blumenau, 22,16 é o prefixo dele. Comil Campeone, Invictus. Comil Campeone, HD. Voltou aquele ônibus do turismo, não sei se vocês acompanham nessa parte do vídeo ou em outro. O pessoal vai chegando, muita gente fica em porta dele. Reunidas. E esse Reunidas aqui, galera, pessoal que tenha cuidado aqui, com São Miguel do Oeste saindo aqui. Florianópolis e São Miguel do Oeste. Reunidas, Caçador, 32, 38, 807. Vai lá pro Oeste do estado de Santa Catarina. Não sei porquê, mas eu acho muito lindo eles. Tava em Goiânia semana passada, não sei qual foi a sequência do Juiz Espirão ao ar, mas tinha lá as Catarinenses, os Reunidas. Reunidas, eu gosto muito de ver. 58 mil, Itapema, São Paulo. Penha, Nossa Senhora da Penha. Esse aqui também vai igual o Espaço do Nordeste. Vai lá pro outro lado. Temos o Garcia aqui, ó. A Serviça do Brasil Sul. 86, 018. Marca o Paulo Paradis. G8. 1800 DB, né? Tá na linha Florianópolis. Curitiba. 6 Bus, com a parceria com o Gadot, 5410, é o projeto dele. Balneário São Paulo. Eu que já andei nesse carro aqui, já vim pra Balneário com esse carro. Tenho talvez até expectativa de voltar nele. Na segunda. Hoje é sexta. Quem sabe a escala aí dê certo pra me voltar nele. Com o Campeone HD. Na tela, Reunidas. Caçador. Marco o Paulo Paradiso. G7200. 3811. De Brusque. Para Florianópolis. Florianópolis. Gadot. 5410. Com parceria da Flixbans. Balneário São Paulo. Via Joinville, Itajaí, Barra Velha, Barra do Pissarra, Embudas Artes, Osasco, São Paulo. Com o Campeone. Com o Campeone, HD. Vai saindo aqui, ó. Curitiba. Rio Grande. Penha 60, 105. É o prefixo dele. Via BR-101. Aqui, ó. Saiu aos 14h30. Lá de Curitiba. Esse é via Paranaguá também. Passou via Balsa. Demora um bocadinho para chegar aqui, né? Acompanhe a saída dele aqui. E é isso. Se você já é inscrito no canal, meu, não esqueça de dar aquele like. Se você não é inscrito, se inscreva e ative as notificações. Vai receber sempre que eu poste um vídeo novo. Via São Garcia. Desfilando na tela aqui, ó. Via São Garcia. Serviço da Brasil Sul na linha Florianópolis. Curitiba. Oitenta e seis. Zero dezoito. Cabine cama. Essa tá rosa. Chegando aqui, Flix Bus. Eu passei com a Flix Bus. Chegando aqui, em Balneário Camboriú, aqui, ó. Ele vai dar embarque aqui, ó. Ele é o Balneário se eu não tô enganado, Santa Rosa. Saem os dois reunidos aqui. Esse aqui tá no turismo e esse aqui que está no Brusque Florianópolis. Com a dúvida aqui. Se ia dar certo ou não a manobra. E agora vai o segundo aqui. Reunidas. Caçador. 33.811. É o prefixo dele. E... Enquanto sai um, chega outro. Catarinense. 321. 307. Vou caminhar aqui. Ao lado dele pra tentar registrar. É aqui. O origem e destino dele. Ele que é o Buscar Missa Bus. Saída às 18h25 de Florianópolis para Curitiba. Chegou aqui, ó. Florianópolis Moarama 3605 da Brasil Sul Marco Polo Paradiso G8 G8 1800 Dd Geração 8 da Marco Polo, né? Muito bonito. O grupo Brasil Sul que adotou quase todas as frotas dele já está com o G8 tem esse 86 078 aqui da Garcia Serviço também da Brasil Sul fazendo Curitiba Florianópolis Reunidas 34 814 de Florianópolis para Itapiranga Temos o JBL aqui, ó estacionado aqui, ó vindo de Buenos Aires até São Paulo via Porto Alegre ele é o carro 8500 Buscar Vista Bus Dd Blumenau Florianópolis 34 23 saindo bastante prestas aqui que na hora que eu morio catarinense é o Catur chegando aqui, ó eu vi ele de manhã aqui até registrei foto quando eu desempaquei não registrei vídeo e já confirmamos aqui a origem e destino dele Marco Paulo Paradiso 1800DD da geração 8 do Marco Paulo Florianópolis o Moar ama boa viagem Brasil Sul desfilhando aqui no Paixão Bus 3605 é o prefixo dele galera não estou dando conta não te filmar tanto ônibus tem muito movimento bom né tá muito bom espero que vocês estejam gostando aqui ó por exemplo aqui ó já chegando o Santa Cruz ali ó já que eu vou pegar o que eu registro o JBL tem expressão do Nordeste que nem vem chegando tem bastante catarinense aqui estacionado aqui então ó não perco a próxima parte do vídeo aí se esteja gostando aí se você já é inscrito no canal deixa aquele like se você não é inscrito se inscreva ativa as notificações pra receber sempre que eu posto um vídeo novo porque a paixão pelo ônibus eu costumo e repito é o que nos brigadão galera e até a próxima